Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o vilão da inadimplência. É os cartões de crédito? É sobre este assunto que iremos falar aqui no canal, ou hoje, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Crediário e cartão são os maiores responsáveis pela inadimplência. Dados são do estudo divulgado hoje pela Confederação Nacional de Dirigentes Logista, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Os principais responsáveis pela inadimplência do país são o crediário, com 65%, e o cartão de crédito, com 63%, segundo o estudo divulgado hoje, dia 3 de dezembro, pela Confederação Nacional de Dirigentes Logista, e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Outros tipos de dívidas que levaram ao registro do nome em entidades de proteção ao crédito são empréstimo pessoal em bancos ou financeiras, 61%, crédito consignado, 60%, cheque especial, 57%, financiamento de automóvel, 45%, mensalidade escolares, 26%, conta de telefone, 20%, boleto TV por assinatura e internet, 18%, conta de água e luz, 11%, aluguel, 10% e condomínio, 8%. As contas em atraso que não levam à negativação segundo o levantamento são empréstimos com parentes e amigos, 38%, parcelas do cartão de crédito, 20%, crediário, 20% e cheque social, 20%. Quando falta dinheiro para honrar todos os compromissos, o brasileiro prioriza o plano de saúde, 89%, o boleto de condomínio, 86%, e o aluguel, 82%. E assim as demais contas, como vou deixar no link embaixo do vídeo. O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, aponta o desemprego em alto nível, a renda achatada e a falta de controle financeiro como causas da inadimplência. O mais grave é o fato de que as dívidas bancárias se posicionam entre os primeiros colocados, porque os juros elevados por atraso contribuem para que os valores dessa dívida cresçam até o ponto de o consumidor não conseguir honrar os seus compromissos financeiros. Pois é, né? Que situação. Nós já tivemos um vídeo que eu mostrei nas rapidinhas também, que mais de 62% da população estava negativada no SPC em determinado estado. E agora chega essa notícia aí do SPC Brasil, os brasileiros também não conseguindo honrar os seus pagamentos por diversas classes das categorias que eu mostrei aqui, né? Então, é mais uma notícia aí do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda, e eu espero que vocês estejam cada vez mais sabendo das informações em primeira mão, como aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!